Fala galera do meu canal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo jóia? Espero que vocês estão bem, porque eu estou ótima. Pessoal, vamos pra mais um vídeo aqui hoje. Não reparem meu cabelo, gente, porque agora eu vou arrumar, né? Arrumei. O vídeo de hoje é um vlog, gente, tá bom? Vou mostrar meu dia pra vocês. Eu tô aqui na casa da minha mãe, tá? Tô aqui na casa dela. Por quê? Porque ontem o povo da creche me ligou falando que ia dar uma cesta básica. Que dá uma cesta básica hoje. Ela disse que é parte das oito até meio-dia que elas vão dar a cesta, né? O prefeito, parece que é o prefeito aqui, que doa a cesta pras creches, escola, né? Pra dar pros pais. Aí eu vou lá buscar, gente, cesta básica, né? Porque, nossa, é maravilhoso. Tanto que tá precisando nessa pandemia agora, então vou ter que pegar a cesta básica, né? Ajuda demais. Aí eu sigo falando, né? Agora é umas oito e cinco da manhã. Agora eu vou lá. Eu tô aqui comendo aqui, gente, uns bolinhos, ó. Bolinho de milho com salome. Então, pessoal, pera aí. Então, pessoal, se você já gosta desse tipo de vídeo, de vlog, dê seu like. Repara o olho não, gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho de todas as notificações, tá bom? E também vocês me seguem no Instagram e no TikTok vai estar passando aqui embaixo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar a Sofia aqui porque ele falou que não era pra levar criança, né? Por causa do carona, né? Perigoso, né? Aí falou que ia pra levar só a própria caneta. É a identidade, né? Do responsável. Ser dono da mena da Sofia. Todas coisas, né? Mandou já ir preparado, cada um com sua caneta. Começar pra ver a caneta dos outros. Porque tem que assinar um papel lá, né? Já falando que a gente recebeu, né? Então é isso, pessoal. Eu vou terminar de comer aqui, ó. Meu bolinho frio. E agora eu vou lá, tá bom? Vou deixar a Sofia aqui com a minha mãe e agora eu vou lá. Pessoal, eu tenho aí. Eu tô arrumando meu cabelo aqui, ó. Agora eu tô indo lá na creche, né? Só que eu tô levando o carrinho da Sofia, gente. Tô levando o carrinho dela, mas não tá aqui não. Só tô levando o carrinho pra ir, ó. Pra botar a cesta aqui. Porque tava com dor no peito, né? É muito... Talvez é muito pesada. É melhor trazer... Levar o carrinho. Até claro, gente. É melhor trazer o carrinho daqui, né? Trazendo os braços, né? Aí, tá indo lá. Tô levando a walking gel. Esse aqui é a walking gel, gente. Levando a walking gel. É isso, gente. Vocês sabem quando eu conto muito de... De falar andando que eu canso. Tá cansada já. É isso, pessoal. Depois eu mostro mais pra vocês. Tá quando eu chegar lá. Eu já cheguei de lá. Quando a gente entrou lá. Tinha uma pessoa lá pra lá de fora, né? Que passava... Colocava o caminhão na mão da gente. E... Deixava entrar de dois em dois. Então, a pessoa aqui, ó. Veio em um pacote... Deixa eu mostrar. Virar da câmera. Pacote de arroz de dois quilos. Dois quilos, né? Pequenininha de dois, né, mãe? Tá escrito aqui? Pequenininha de dois quilos. É, dois quilos aqui. Dois quilos. Duas sardinhas. Uma bolacha. Um óleo. E... Macarrão. Aí eu vou... Aqui. Aí eu vou dar ela pra minha mãe. Porque eu já tenho dois pacotes de arroz do grandão lá em casa. Senão eu não dou conta de comer isso tudo, não. Aí eu vou dar pra minha mãe. Vou deixar aqui na cadeira. Uma bolacha. Um macarrão. Da bolacha pequena. Um macarrão. Um feijão. Arroz de dois quilos. Um óleo. E duas sardinhas. É isso, pessoal. Com o ganho. Eu vou continuar gravando pra vocês, tá bom? Tô aqui em casa. E agora eu vou arrumar essa... Nossa, que tá mal bagunçando. Depois nós vamos tirar a foto. Sim, depois. Tá vendo? Eu vou arrumar a casa, gente. Vou fazer um almoço. Vou arrumar. Tá tudo bagunçado aqui, gente. Preguiça, gente. Eu já tô com tanta preguiça. Eu passei a noite. Quase toda. Quase toda. Pensei a noite toda, acordada. Insistindo sério. Insistindo sério, gente. Pensei quase a noite toda, assistindo sério. Então, é isso, pessoal. Vou na minha casa. Vou fazer almoço. Depois, eu acho que de tardinho, eu vou tirar umas fotos pra me postar no meu Instagram. Né, pessoal? É isso. Depois eu vou finalizar meu cabelo. Lavar, arrumar. Fazer tudinho. Almoçando, Sofia. Esse feijão, macarrão. Dudu também. Esse feijão, macarrão e suco. E eu também, né? Arroz, feijão, macarrão e salada. Porque as meninas não gostam de alface. Gente, esse macarrão tá tão gostoso. É com queijo. Nossa, tava na vontade. Não tá sem queijo. É porque eu tive que fazer sem queijo, porque a Dudu é chata. O meu suquinho e o saladinho, né, gente? É isso, né? Nós tá assistindo uma onda, lá, ó. Eu pausei, né, gente? Porque senão dá direito a dar, ah, isso não vive. Nós tá assistindo uma onda. Eu já assisti. Eu assisti, só que a Dudu nunca assistiu. Aí eu fui e baixei pra ela assistir. É isso, pessoal. Tô comendo aqui, a gente. Tá indo pra lindas. Ai, que delícia. Então é isso, pessoal. Depois eu vou continuar assistindo filme, depois de almoçar e depois eu não sei o que eu vou fazer. Acho que vou tomar banho e me arrumar. Eu já tomei banho, agora eu tô finalizando o meu cabelo, ó. Tá vendo? Tive que colocar o selar na janela, gente. E vai tendo muito sol. Não sei se vai dar pra ver. Ó. Tá vendo? Tô finalizando, gente. Vou mostrar mais ou menos um pouquinho de como eu finalizo o meu cabelo, gente. Se vocês quiserem que eu... Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só mostrando como eu finalizo o meu cabelo cacheado, gente. Vocês, vai lá no meu Instagram e fala pra mim, tá bom? Porque aqui não vai dar pra comentar porque mostrou criança. É assim, gente. O YouTube tá assim. Se mostrar alguma criança no vídeo, tira o direito de... Tira o direito de trás, não. Tira a... Como é que chama? Os comentários, entendeu? Então, aí você já sabe, né? Então, como vai mostrar a criança, vai tirar os comentários. Aí, vocês vão lá no meu Instagram. Comenta se vocês querem que eu mostre a minha finalização. Vou mostrar só um pouquinho aqui, gente. Porque hoje é o vlog, né? Ó, penteio, separo, né? Uma mechinha. Penteio normal. Não, qualquer tá aqui, Sofia. Aí, ó. Gente, olha aqui, ó. Separo, mechinha pequena. Vai brincar lá fora, Jesus? Desusa aí, que eu tô gravando isso. Tá vendo, pessoal? Pessoal, separa de uma mechinha pequenininha, ó. Pega o creme. Passo. Ó aí, tá pegando. Passo, tá vendo? Passo, tem essa finalização, né? Mas eu não tô fazendo essa, gente. Tô amando fazer acupente. Aí, forma muitos cachinhos, tá vendo? Eu venho cá. Passo, tá? Passo isso. Cadê o que tava assim? Isso aqui tava assim na finalização. Peguei essa mechinha. Um pouquinho de creme. Gente, eu quero trazer um vídeo específico. Pra vocês verem como que eu faço minha finalização. Pego um pouquinho de creme. Vem, cupente. Tá vendo? E... E... Pronto. E já vou pra trás, tá vendo? Isso aqui já tá finalizado, ó. Finalizando agora, entendeu? Finalizando assim por trás, ó. Viu, gente? Tá vendo? Tá ficando. Vem cá, pega um pouco aqui atrás. Gente, é assim, viu? Aí eu quero que vocês comentem. Vai lá no meu Instagram, gente. Tá passando aí de novo. E coloca lá. Eu quero que você mostre a sua finalização, entendeu? Que eu vou mostrar, gente, tá bom? Separar outra mechinha. Ai, peraí, gente. Tá ligado. Gente, a gente sozinha é meio ruim. Mas consegue, tá? Separei a mechinha, tá vendo? Mais esse resto. Pode amarrar com chuchinha, piranha. Eu gosto de piranha, é mais rápido pra soltar. Mas quando eu tô sem piranha, eu faço com chuchinha, velho. Peguei a mecha. Pintei lá. Ai, quase foi pro meu cabelo, gente. Meu cabelo, ele embarassa muito rápido. Muito fininho. Embarassa. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver, gente. Tá vendo? Embaracei. Reparto ela, né? Pra mexer o cabelo, é menorzinha. Faz assim, ó. Com esse tamanhozinho aqui, ó. Pego o creme. Passo. E venho com o peito, gente. Tá vendo? Aí eu vou fazendo isso em todo o cabelo, tá bom? Então, se vocês quiserem finalização, vocês comentam lá. Que eu vou vir correndo. Fazer a finalização pra vocês, tá bom, gente? Depois eu mostro o resultado. Tô me maquiando. Troquei de blusa, né? Porque eu vou tirar umas fotinha. Deixa eu pegar aqui o pincel. Tô me maquiando. Só bem de levezinho, tá, gente? Já até passei a base, só pra tirar umas fotinha mesmo. Ah, você disse que eu e a Sofia iriam brincar lá. Hum. Que foi, Maria? Você fez com a ideia demais. Mimim, você até me tira a foto. Eu e a Sofia podem brincar lá, você falou. Hum. Vamos, Sofia. Hum. Coi, vim. O pessoal só tá falando. Quê? Tô falando aqui, Dudu. Só pra tirar uma foto. Opa. Depois eu termino com a ação, mas pra vocês, tá, gente? Que eu não vou fazer vlog de maquiagem, é só pra mostrar mesmo pra vocês. Tô comendo bular. Insistindo, Anglidol, né, Dudu? Anglidol. Dudu já banhou ela pra posar aqui a bagunça que tá na casa. Ai, depois eu arranco. E a soção tá dormindo. A soção tá dormindo. A Sofia já acordou, já tomou banho, já banhei ela e eu tô aqui fazendo uma amadela. Dudu tá avançando. Insistindo. Como é que fala? De uma demônica. De uma demônica. E eu tô aqui esquentando uma amada da Sofia, gente. Agora eu vou fazer janta. Esquentar, né? Esquentar aqui. Vou botar aqui. Agora eu vou fazer janta, né? E é isso, gente. Vou botar o leite aqui. E quando a menina terminar com a janta, ela filmou mais pra você, né? Sim. Eu vou lavar meu rosto também pra tirar essa maquiagem, porque eu não vou banhar de novo porque eu já banhei, né? Não é, porque aquele... Essa mão... Quem viu aquele próximo vídeo, vê que a menina dormiu de maquiagem. Dormir, não. Uhum. De vez em quando eu durmo, mas eu falo por isso que não pode... Não pode dormir de maquiagem. É isso, pessoal. E fazendo a janta. Deixa eu... Deixa eu pegar a concha aqui. Ai! Vai ficar no meu vasinho. Eu guardo as colheres aqui, gente. Nesse negócio do leiteado. 2 minutos ali, tipo um laranja. Tá gostoso, gente? Laranja? Sim. Nossa, gente. Eu quero comprar um monte de fruta. Eu consegui pegar o auxílio. Graças a Deus, gente. Consegui pegar o auxílio. Eu paguei meu zéu. Vocês conseguiram? Não vai dar pra vocês comentarem tudo. Mas vocês conseguiram? Comentaram no meu Instagram. Aí eu consegui pegar o auxílio aqui. É... Aí eu tô esperando pra mim poder comprar uns trenzinhos pra casa, né? Porque aqui ainda tem arroz, feijão, né? Tô esperando ainda pra mim comprar. Talvez eu compro semana que vem. Que a gente tá fazendo macarrão. Se vocês não conseguirem, não desistem. Tô fazendo macarrão aqui. Aí que... Vou tentar, gente, fazer o macarrão com colorau. Vamos ver se vai dar, né? Aqui tá o arroz, eu solto a panela aqui. E aqui tá o feijão. Vou tentar fazer com colorau, porque eu tô sem extra tomate. Aí eu coloco queijo. Ficou gostoso, macarrão de manhã. Esqueci de comprar extra tomate, gente. Esqueci. Esqueci. Aí, gente... Aí, gente, eu consegui pegar o auxílio. Aí eu paguei o aluguel, né? Que já tava atrasado, né? E... É isso, né? E eu paguei umas contas. Uns trens que eu tinha comprado na loja, na BC Móveis, né? Antes, quando eu tava trabalhando, eu tinha comprado, né? Aí eu já paguei todas as prestações já pra... Né? Porque como eu tô sem trabalhar, né? Não sei nem quando eu vou trabalhar, né? Porque dessa pandemia aí. Já paguei já tudo. Todos os negócios da loja. O que mais agora? Agora ficou um dinheirinho pra mim comprar uns trenzinhos pra casa, né? Aí eu tô esperando. É, cavar uns trenzinhos aqui pra mim comprar, né? Aí semana que vem eu acho que eu vou comprar uns trenzinhos. O que mais precisa mais é fruta, pra sua filha, orgulho, né? Depois coisa pra lanchar de manhã. Mistura, verdura, né? Essas coisas, né? Que falta mais, né? Aí eu vou comprar. Então, pessoal, é isso. Depois eu vou pro jantar aqui e volto mais gravando pra vocês, tá bom? Uau, deixa eu ligar aqui a luz aqui. A minha boca. Gente, isso é boca de mulher com medo, gente. A dúvida, parece criança. É porque, gente, não deu pra mim gravar pra vocês mostrando o jantar. Porque eu tava assistindo, entrei no meu celular, entendeu? Aí, não deu. Mas aí, ó, gente, eu fiz macarrão com machão, queijo. Queijãozinha. E arroz. Arroz, arroz amarelo. Então, gente, é isso. Aí, nós já juntamos. Vocês viram? Até a minha boca tava sonha. E a Sofim tá comendo. Comendo. Comendo? Que gracinha, mãe. Comendo. Tá comendo? Ai, não, mãe. Comendo. Ai, não. Então, gente, é isso. Depois eu tô assistindo. E a Maria está deitada. Isso, a Maria tá deitada. Já comeu também, né, Dudu? Gente, nós estamos assistindo as aventuras pro Leandro. Tô assistindo o meu celular. Aí, vocês devem perguntar. Por que você não assiste na TV? É uma TV desse tamanho. Porque não tem antena. Gente, tem um fiozinho daqui, tamanhinho ali só. Mas não pega a TV. Não pega. Hoje a gente tá assistindo o Moana. A TV da Milena deu penteio. Ah, essa TV aqui é muito ruim, gente. Pra nação aqui. Aí, gente, eu vou... Vocês já estão assistindo o meu celular, né? Comendo? Comendo? É isso, gente. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Comendo?